Ana Cláudia, qual a importância, qual o resultado, o que você sentiu dessa ação, desse primeiro evento aqui na praça? Qual o resultado disso tudo que você sentiu aqui? Muito positivo. Nós temos um objetivo maior, o empoderamento da comunidade como um todo, para a gente retomar a nossa frequência no dia a dia aqui na praça do Doiosmar. Então hoje estamos iniciando o movimento na praça, num dia mundial do meio ambiente, com doação de mudas, com vacinação dos nossos pets, com a gastronomia local, com o artesanato da Igreja Católica e todas as ações voltadas para esse movimento que a gente precisa retomar aqui na praça do Doiosmar. Hoje o que é que vocês ofereceram aqui para a comunidade e quais foram as iniciativas? Como eu comentei, nós tivemos aqui o plantio de 25 mudas nativas do IP Amarelo, aqui na praça. Nós tivemos também a doação de mudas nativas da região, gastronomia local, diversas, música ao vivo, para vocês ouvirem, doação de animais vacinados, gastrados, gatinhos também do abril, cão e de gadão do pão. Então várias atividades interativas para que a gente retome esse movimento na praça. Então a intenção é continuar com novas atividades, chamando a atenção para as necessidades do bairro de Pitanga e colaborar com a comunidade. E isso, de uma forma ampla, no dia mundial do ambiente, para a gente ter um cuidado também dessa geração de resíduos sófres que a gente possa gerar, um movimento como esse, que as pessoas estão limitando. E com isso também, ter um cuidado com o nosso Pinsa Passa, próximo da praça, a gente depois tentar restaurar, matriciliar. Então, o nosso movimento, como movimento da praça, vai perpassar com o movimento geral do nosso país de Pitanga. Porque o Pitanga é nosso, os moradores e nós moradores que estamos tendo essa consciência a partir de hoje, no dia mundial, para que a gente possa vivenciar no dia a dia a importância de morar aqui na praça de Pitanga.